Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro do Luxo ao Lixo, com o ônibus da Yucatu, numeração 5505. Infelizmente, esse ônibus sofreu um grave acidente na madrugada deste sábado, do dia 11. Estarei passando as informações para vocês de como foi o acidente e no decorrer do vídeo. Vocês verão as fotos dele depois do acidente. Esse ônibus é um Buscar Vista Bus DD, chassi Volvo B450R. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da Yucatu, prefixo 5505. Deixou ao menos 2 mortos e 20 feridos na madrugada de hoje, do dia 11, como vocês podem ver aí nas fotos. Aconteceu na BR-364, no município de Ouro Preto do Oeste, no interior de Rondônia. Pelas informações, o carro e o ônibus colidiram de frente em um trecho de curva, fazendo com que o ônibus da Yucatu caísse em um barranco e o veículo de passeio pegou fogo em seguida. O condutor do ônibus morreu no local e o motorista do carro de passeio morreu carbonizado. Infelizmente, amigos, mais um triste acidente envolvendo mais um ônibus. Triste pelas pessoas que se foram nesse acidente, pês materiais se recuperam. Provavelmente, esse ônibus será recuperado. Como vocês podem ver nas fotos, ele ficou bastante destruído à frente. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo no Facebook, no canal do YouTube e deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.